E aí pessoal, aqui é o Revin e nesse vídeo tutorial eu vou estar mostrando pra vocês como fazer esse banner do YouTube. A gente vai abrir aqui o Photoshop CS6 e vai pegar a imagem que eu fiz, que eu vou deixar na descrição do vídeo. Vai ser essa imagem que a gente vai usar, vocês podem ver que ela tem as proporções certinhas pra colocar no banner lá do YouTube. Vocês podem ver que de cada lado tem o espaçamento de limite e aqui dentro você vai colocar as imagens e o texto que você quiser colocar. Bom, primeiro a gente vai utilizar essa ferramenta aqui, a ferramenta de seleção. Vai vir aqui nessa régua, vai puxar uma linha na vertical até essa outra linha aqui do desenho, da imagem. Vai puxar outra linha na vertical. Vai puxando até completar todas. Agora a gente vai na linha horizontal e vai puxar até completar as duas. Pronto, depois que você completou, agora você vai fazer o que? Você vai vir nessa parte aqui de ferramenta de cor, gradiente. Vai selecionar a cor que você quer. Mas eu quero essa daqui, já tá selecionada. Vai clicar e vai estar até o final. Vocês estão vendo como ficou? Agora o que vocês vão fazer? Vocês vão criar outra camada. Vocês estão vendo? Criou outra camada. Você vai tirar esse olhinho aqui, pra você ver a camada de baixo. Vai clicar no gradiente de novo. Vai clicar pra escolher outra cor diferente. Que vem aqui e dá dois cliques. Eu, no caso, vou escolher essa cor aqui. Agora você clica em OK. Faz a mesma coisa, isso aqui é o contrário. Tá vendo o efeito que ficou? Agora o que eu vou fazer? Vim na ferramenta de corte. Clico com o direito. E vou em ferramenta de laço poligonal. Clico na ponta da imagem. Pronto. Dão CTRL X. Tão vendo que tá o corte? Agora eu seleciono esse olhinho aqui. Estão vendo o efeito que ficou? Eu vou vir nessa fonte aqui. I2Comics Black. Vou escrever o que eu pretendo. Faz o Heavy. Deixei aqui a cor branca. Eu seleciono. Clico nesse link aqui. Eu escolho sempre comprimir. Pra meu banner. Dou um OK. O que eu faço? Agora eu seleciono essa ferramenta da seta. Coloco pra baixo. E assim você pode fazer um banner básico. Você pode colocar imagens aqui do lado. Imagens atrás. Aí é vocês que escolhem. Pra você saber a altura e a largura desse banner. A largura do banner é de 74,79 centímetros. E a altura é de 42,9. Depois de tudo isso é só você salvar como PNG. E pronto. Arrumar o seu banner do jeito que você quiser. E é isso aí pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo é só deixar seu curtir. E se inscrever no canal pra não perder os próximos vídeos da semana. Valeu e até mais.